Ele levantou-se do seu trono agora Corro tua oração e vai te dar vitória É todo poderoso e sublime nosso Deus Ele faz o impossível pelos filhos seus E seus olhos como chamam de fogo a nos contemplar Dia e noite, noite e dia em qualquer lugar Ele está ao nosso lado para nos guardar É Deus que protege seus servos É Deus que livra do perigo É Deus que guarda sua igreja É Deus que vence a peleja É Deus que nos garante a vitória É Ele que suprimei da glória É Deus que está conosco aqui Quando quer operar, ninguém pode prever Todo poderoso e sublime nosso Deus Ele faz o impossível pelos filhos seus E seus olhos como chamam de fogo a nos contemplar Dia e noite, noite e dia em qualquer lugar Ele está ao nosso lado para nos guardar É Deus que protege seus servos É Deus que livra do perigo É Deus que guarda sua igreja É Deus que vence a peleja É Deus que nos garante a vitória É Ele que suprimei da glória É Deus que guarda sua igreja É Deus que está conosco aqui Quando quer operar, ninguém pode impedir É Deus que protege seus servos É Deus que livra do perigo É Deus que guarda sua igreja É Deus que vence a peleja É Deus que nos garante a vitória É Ele que suprimei da glória É Deus que está conosco aqui Quando quer operar, ninguém pode impedir É Deus que o Senhor tem um medo É Deus, é Deus que está conosco aqui Legenda Adriana Zanotto